Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo Mais um vídeo de Five Nights at Freddy's aqui no canal Dessa vez galera Eu vou estar aqui contando para vocês O vazamento Sobre o FNAF 9 Sobre o novo Five Nights at Freddy's Que acabou vazando Aí na internet, né? Então se você gostou do tema Do vídeo, se inscreva no canal Ative os sininho de notificações para não perder nenhum vídeo E vamos nessa Bom galera, então para começar aqui Nos últimos dias aí Acabou vazando essa imagem aí Que vocês estão vendo na tela Com três dos quatro animatronics E da esquerda para a direita O nome dos animatronics seriam Moots Gomeri O Glamrock Freddy E também a Roxanne Wolf Galera, que está ali no lado direito Também teria a Glamrock Tica galera Porém o design dela ainda não saiu Né? E... Essa capa Provavelmente seria do calendário Que viria junto com Os produtos da... De FNAF Os Funkos Para quem não sabe Funkos são Uns bonequinhos assim Que vende Você talvez tenha percebido Alguma coisa Dentro dessa imagem aí Escrita Que seria a frase I made subject to change Que caso você não manje dos paranauê do inglês Seria imagem sujeita a alteração Ou seja, essa é como ainda fosse uma Imagem beta, vamos dizer assim ainda do jogo Não a... Não é 100% oficial ainda E obviamente galera A reação do Scott Couton Sobre esse vazamento Não foi das melhores Já que em um post no Reddit Ele acabou dizendo É... Colocando o título como Os vazamentos E uma carinha de bravo E depois Nesse mesmo post galera Ele acabou escrevendo Que... Uma grande corporação Cometeu um erro E que ele... É... Sentia falta De quando ele fazia tudo sozinho E tinha alguém em confiar Que era ele mesmo E que as vezes ele deixava É... Spoilar alguma coisa Sair alguma coisa Ao querer dele E ela acabou também dizendo Que... Pizza Plex Não é mais o nome do jogo Então se nesses dias Você viu alguma coisa Relacionada a Pizza Plex Do Robby FNAF 9 Não é mais o nome do jogo Talvez seja apenas Meio que um... Um código assim No jogo Então talvez galera Esse vazamento Tenha acontecido É... Talvez alguém Lá que trabalha Com Scott Carlton Tenha... É... Tentado enviar Essa foto para ele Porém acabou Vazando na internet Né? Sem querer Porém galera Esse não foi O único FNAF Que houve vazamentos Já houveram outros FNAFs que tiveram vazamentos E não é a primeira vez Que isso acontece Por exemplo O FNAF O Help Wanted Também houve um vazamento E a Ultimate Custom Night Também Bom galera Mas enfim Voltando para a imagem É... Pelo design Dos animatronics É bem provável Que esse jogo Se passe nos anos 80 né? Porque... É... Pelo design Eles tem um design Bem parecido com É... Rock dos anos 80 Então é bem provável Que ele se passe nos anos 80 Bom galera Então é... Recapitulando aqui O que temos é... Por exemplo Que provavelmente Como que vai Provavelmente vai ser o jogo É... O jogo provavelmente Vai se passar nos anos 80 É... O jogo provavelmente É... Vai ser no... Momento de auge Assim da pizzaria Que foi lá Quando estava começando Né? Nos primeiros estabelecimentos E esse vazamento Obviamente Deixou o Scott Carlton Bem puto Porque... Como ele disse Não era a maneira Que ele queria introduzir O FNAF Para nós Ele queria que fosse Uma surpresa Né? E que... Provavelmente Não vai acabar acontecendo Né? Já que... Acabou vazando Aí Bom galera Mas enfim Eu vou ficando por aqui Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueça De deixar seu like Inscrever-se no canal Ativar as notificações Se não quiser perder Mais nenhuma informação Sobre FNAF 9 Porque aqui Informação É de qualidade Galera Toda hora Eu estou dando Uma olhadinha Assim nos... Nos... Em algumas comunidades Que tem aí De FNAF Né? Pra ver Se sai mais alguma coisa Sobre o FNAF 9 Mas enfim Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Beleza? Falou Até a próxima Fui FNAF 10 FNAF 10 FNAF 10 FNAF 10 FNAF 10